Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam bem-vindos, estamos aqui de volta com o Punch Club, espero que vocês estejam curtindo essa série, estamos meio que conseguindo encontrar um equilíbrio ali, se bem que a gente deu uma sorte de ter ganhado uma graninha numa luta, mas vamos nessa, vamos dar uma descansada, enquanto isso, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e dê uma passadinha lá na minha campanha do padrinho, padrinho.com.br barra paulo coi. Bom, vamos comer pizza? Não, vamos comer, deixa eu ver o que a gente pode fazer agora, a gente pode focar em treino, pode comer uma carne, duas pizzas e o energético, para equilibrar um pouco as coisas aí, e vamos treinar. Deixa eu ver como é que está aqui, as inscrições vão rolar em dois dias e está rolando uma luta hoje, eu acho muito arriscado a gente ir para essa luta aqui, a gente está lutando, virou mortal combate, a gente está tendo que lutar contra dois caras ao mesmo tempo, acho que a gente precisa se preparar melhor para isso. Então vamos nessa, vamos começar nosso treino, agora que a gente já pegou, a gente aprendeu a treinar da forma correta, esgotando a paciência do nosso talarico no aparelho, então vamos focar aí nos treinos, vai demorar um pouco da gente conseguir pontos de habilidades novas ali, mas as melhorias que a gente conseguiu fazer no personagem são bem significativas para as próximas lutas, ele aumentou a chance de esquiva e toda vez que ele esquiva ele dá um contra-ataque, causando 50% de dano do dano que ele iria receber, caso o dano fosse efetivado, isso acaba causando dano também na energia do inimigo. Então vamos lá, cara, vamos focar aqui nesses treinos. Eu pensei que quando essa bolinha ficava pequena, ele ganhava menos pontos no treino, mas pelo visto não, é um tempo que ele está se esgotando para ele parar de treinar aquela habilidade e treinar outra. Não é aquela habilidade não, é aquela competência. É assim que se fala. Ó, se liga, a competência vai... tá reduzindo. Vou com fome, ele está cansado também. Vamos ver o que a gente tem na geladeira. Temos 4 pizzas. Vou comer 2 pizzas. Eu acho que é o suficiente para a gente poder dormir e recuperar a energia. Eu estou com uma ideia do que eu vou fazer. Ele desceu abaixo de 11, ele odeia quando isso acontece, cara. Não, não vou fazer o que eu estava pensando que ia fazer, não. Aí recuperou bem a energia, cara. É, então vamos voltar para o treino. Vamos voltar para o treino, vamos deixar isso aí 11. Eu vou fazer uma rotação diferente. dos aparelhos. Quando ele cansar aqui, eu vou continuar treinando a gelidade na parada de golpes. Sacou? E aí, se der, a gente treina os outros dois. O nosso foco é não perder a gelidade. Aumentar a gelidade o máximo que a gente conseguir. Porque a nossa esquiva está atrelada na gelidade. Continua, irmão. Quando ele parar aí, a gente vê o que está rolando aqui. Estou cansado. Putz. As inscrições vão começar em dois dias ainda. Vou focar no treino. Vamos focar no treino e no trabalho. Lá na construção civil. Beleza, ficou com fome. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou comer essas últimas duas pizzas. Na verdade, acho que só uma resolvia. E vamos dormir. Vai recuperar toda a energia. Come carne. Vai para a construção civil. Sacou? Perdeu tudo, inclusive. Muito bom. Cara, a gente está lascado. Não temos dinheiro, não temos comida, mas temos energia para trabalhar. É o que importa. É focar no trabalho pesado. Talvez a gente perca agilidade suficiente para ficar abaixo de 11. Ficou que suspeitava. as inscrições da próxima luta começaram. E aí, agora, aquele esquema. A gente vai ter grana para poder comprar comida. Estou cansado demais. Mas não é um problema. Quero tudo de carne para o troco de... de pizza. Hum, não. Ah, vai. Uma pizza. Vamos nos inscrever para a luta. A luta vai ser em dois dias. E agora, foca no treino para essa luta. foca no descanso primeiro, né? Não precisa nem comida agora. Vamos só descansar e aí a gente vai administrando comida e energia. Estou com um pouco de fome. A gente vai comer uma carne e uma pizza. E vamos começar nossos treinos. Ele vai treinar um pouco chateado no começo. Mas depois, ele vai começar a ficar animado. Encher menos do que eu queria que enchesse. Mas aí é paciência, cara. Melhor do que perder tempo assistindo televisão. Daqui a pouco ele vai estar alegrinho, vai estar animado. Talvez não tenha sido a melhor decisão, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. e a parada sobe bem devagar, cara. Eu perdi bastante ponto de agilidade agora. Agora subiu. Quanto é? Não mostra quanto é que tem aqui, cara? 50%. 51%. Ah, é comida. Vamos comer. Vamos lá. Minha força caiu bastante, né? Tava quase chegando em 5, já abaixo de 3. Tem que ter cuidado. Quando é a luta, cara? Tá, tudo bem. Eu queria ver quando é que ia ser a luta. Putz, a luta é hoje, velho. Ai, continua. Que droga. Não sei que eu ia ter mais um dia. Ó, ficou com fome, mano? Vamos lutar. Dragon Ray. Pô, Dragon Ray, cara. Como eu retorno às lutas, o cara me manda um Dragon Ray? Tipo, é o Bruce Lee? Tá bom, hein? Beleza, as mesmas técnicas que eu. Só que ele tava tomando dano com todas as minhas esquivas. Eu quase não acertei ele. A maioria do dano que ele tomou foi por perto de esquiva. Beleza, tranquilo. Beleza, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ganhei 8 pontinhos, 60 dinheiros. Boa! Vou focar no meu treinamento. Vai virar carne. Pô, eu poderia treinar com esse cara e ganhar mais 2 pontos, mas eu quero economizar a grana. Já vou me inscrever de novo. Luta daqui 3 dias. Passa na mercearia. Ó, o pé já tá... O dia já tá acabando mesmo. Dá pra comprar 3 carnes aqui, irmão. Comprei pizza, eu poderia ter comprado energético. Ah, ok. Uma carne, uma pizza, eu acho que é o suficiente pra recuperar toda a minha energia enquanto eu dormo. E aí, focar no combate. A gente tem luta daqui a 2 dias. Vou focar no combate. Focar no treino, botar 11, quiçá 12 pontos de agilidade ali. Opa! Energia recuperada. Duas carnes. Fala pro treino. Foco na agilidade. O circuito é esse aqui, ó. Talvez eu coloque força. Não, não vou colocar força não, porque eu vou perder esses 6 aqui. Quando o dia virar, eu perco esses 6. Mas a gente recupera rapidinho. Mantenho, mantenho o treino. A gente tá mantendo 11 já. Não tá descendo por 10, é porque a gente já tá fazendo bem feito. Volta pra cá agora. Continua treinando. Cara, se tudo der certo, a gente vai chegar nesse combate com... Quando é o combate? Deixa ele cansar aí que a gente olha. Cara, a gente vai chegar nesse combate com 12 de agilidade. Aí a gente vai chegar no combate com 12 de agilidade. Vamos ver? Puts, tá rolando uma luta dos combates supremos. Eu não vou pra essa luta de combate supremo, porque eu tenho realmente medo real de me contundir. Mas tudo indica, cara, que a outra luta lá, a gente vai chegar lá com 12 de agilidade. E a luta só vai ser amanhã ainda. E a gente tá com a energia controladíssima. Beleza. O dia acabou. Nossa, mano. O dia acabou na hora que ele cansou de treinar na estrela. Vou comer uma. Uma carne. Duas carnes, cara. Eu quero esse aqui cheio. E não encheu. Agora ele vai virar o dia. Então vamos lá. Lutei em alguma perda. Caraca, perdeu muito, brother. Tá perdendo muito na agilidade. Vamos lá. Acho que essa luta, meu irmão, a gente vai lutar com 12 de agilidade, viu? Vai ser uma luta muito bonita. Doze pontos de agilidade. Doze de agilidade. Doze pontos de agilidade. A gente tá muito monstro. Muito monstro na agilidade. E o vigor seis também tá deixando a gente muito confortável. Agora a gente tem que... Tudo bem que ele vai parar aí antes do dia acabar. Beleza. Cansou. Vamos pra luta. Com quem é a luta, meu irmão? Gordon. Onde é o Gordon? Onde é o Gordon? Putz, esse cara tá abaixo do Roy, mano. Vamos lá. Olha os status. Vamos nessa. Putz, ele tem um golpe parecido com o meu, hein? Caraca, a build dele é muito parecida com a minha. Só que ele tem um golpe a mais. Eu já tô vendo problemas, hein? Caraca, ele tá me fazendo consumir minha energia. É, eu pensei que ia ser fácil, mas não foi, não. Nossa. Ele gastou a energia dele, ó. Caraca, só tô precisando dar uma pancada, ele voa longe. Beleza. Foi legal. E ele tem o mesmo... Ah, a build do cara é bem parecida com a minha. GG. 60 mangos. 8 pontos. Nossa, agora eu vou gastar. Eu vou ganhar... Vou treinar com... Com amparadores. Vou ganhar 2. Opa, cancela. E aí... Nossa, 23 pontos pra comprar uma nova habilidade. Ah, eu vou treinar com amparadores. Vou no clube da luta. Clube da luta também eu consigo... Alguns pontinhos lá. E aí a gente já ganha uma nova habilidade. Vou. Agora daqui pro clube da luta, irmão. Não tem tempo ruim, cara. Eita, ela. Vamos lá. B-Spark. Oh, B-Spark. Porra, tá... Tá vergonhoso, velho. Esse clube da luta, cara. Eu tô passando vergonha de lutar com esses caras aqui. Beleza. Meio 4 pontos. É difícil achar mais adversários pra você. Agora você é o melhor entre nós. Ok, obrigado. Objetivo concluído. Street Fighter, você conseguiu. Você venceu cinco vezes. Sempre acreditei em você. É... Aliás, acho que você é um cara legal. Legal ouvir isso. Vou te pedir uma ajuda. Eita, lá vamos nós. Tem um irmão gêmeo que mora numa parte... Não, num parque de trailers. Ele está com problemas com os vizinhos. Seria legal se você pudesse ajudar ele. Você deve encontrar Mickey. Mickey. Agora é o Mickey que eu tenho que encontrar. No acampamento. Tem o Mike e o Mickey. Acho que ele... Acho que está no acampamento... Acho que esse acampamento é um bom lugar pra quem gosta de gente esquisita. Ok. Temos novidades, então. Beleza. Então, agora a gente pode colocar... Todo o dano que você causar com golpes de perna aumentam. É isso que eu quero? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Escravo do Vento. Você não consegue aumentar a força? Ouve igual acima de... Não. Depois é aqui, ó. Qual que é a angelidade? A gente desbloqueia o último... O último slot... Do nosso personagem. Ok. Ah lá. Beleza. O que é que está rolando aqui? Mais uma luta? Eu vou me inscrever. Em três dias? Ok. Onde é que está o irmão do Mickey? Aqui nos trailers? Ok. Um lugar novo pra gente ir. Opa. Passou o dia. Perdemos algumas coisas aqui. A gente tem que ficar ligado. Acampamento de ciclistas. Ei, tô aqui. Ups. Você deve ser o Bobo. Mas eu queria conversar com o Mickey. Esse é o meu nome. E você deve ser o cara que arrebentou os meus garotos. Com certeza. Bobo. Você conheceu o Bobo. Quer saber? É a primeira vez que eu preciso... Admitir que estava errado. Achei que você teria o dobro do tamanho. Eu gramei bastante pra arrebentar a sua cara. Achei que você teria o dobro da inteligência. Ah, tá se achando, seu maníaco. Talvez eu tenha me envolvido numa briga que eu não queria. Porque o cara é um boss. O cara é chefão. Ele tem uma vantagem aqui. Berserker, se você tiver 30% ou menos de saúde... Puta merda. Ele vai ficar mais forte. Ele não tem muitas habilidades. Ele tem um soco alto. E tem um golpe de bastão. E causa muito dano. Vamos lá. E ele não consome muita energia. O problema é o golpe de bastão, né? Causa muito dano. E tem alguma coisa que está consumindo muito minha energia. Porra, não tem como. Agora ele vai ficar berserker. Vai causar 30% de dano. Uma porrada e me mata. Detalhe que eu não... Cara, só que meus contra-ataques também estão causando muito dano nele. Ganhei. Cara, meus contra-ataques estavam causando muito dano nele, brother. Eu ganhei muito pouca recompensa. Eu esperava que eu ia ganhar mais. Eu não vim aqui. Eu vim falar com o Mickey. Não vim falar com ele. Então, Bobo. Espero que você... Não incomode mais. Claro, claro. Eu sei que você é forte. É. Derrotamos o primeiro boss, eu acho. Objetivo concluído. Conquista alcançada. Triple B. Duplo B ou triple B? Você acabou com o Big Bob. Ele não precisa mais de suas roupas. O que ele precisa agora é de uma dentadura. E aí